O governo é contra a privatização, o governo trabalha para fortalecer os Correios e essa é a nossa missão. Estamos solidários à empresa, querendo seu fortalecimento e por diretriz do Presidente da República, trabalhando para fortalecer e não para privatizar. Mas os cortes são necessários, porque é evidente que nenhum país pode suportar uma empresa pública que dê um déficit de 2 bilhões de reais por ano.